Yeah, that's how we do Este vídeo está a sair dia 1 de novembro A Lisboa Games Week vai se realizar dia 6, 7 8 e 9 de novembro também Portanto, já falta aí um tempinho Pessoal, quem quiser ir antes de mais de nada Eu depois vou deixar o site da Lisboa Games Week aí na descrição, de certeza Tipo, aí logo a imprimir Provavelmente, provavelmente E o que é que vai acontecer, pessoal? Quem quiser ir onde pode adquirir os bilhetes Pode adquirir na própria Ticket Line Pode adquirir na FNAC, na Vorta Depois de merdas tipo pelo corte inglês Acho eu, mas se vai estar tudo aí na descrição Portanto, fica só aí o link, vocês confiram lá Para quem ainda não comprou o bilhete Está na altura de agarrar o vosso Porque há em Lisboa E muitos de vocês disseram aqui no meeting do Porto Tiveram pena de não ter vindo ter comigo Que eu tinha feito o vídeo muito tarde Por isso não tiveram tempo para fazer cenas Para levar para mim, pessoal Não há problema nenhum Lisboa Games Week, pessoal Quem for de Lisboa e mesmo quem for do Porto e for For lá, exato Coisa e tal Basicamente, eu gostava imenso que levassem alguma coisa para mim Não gastem dinheiro, pessoal Levem tipo uma carta, levem um desenho Qualquer coisa, pessoal Qualquer coisa Nem que seja tipo a vossa assinatura Quase Quase, pessoal Só uma cena para eu ter como recordação Guardar uma coisa vossa Para mim conta muito E que eu não vou a Lisboa todos os dias Eu vou com Nightmare, pessoal Nós vamos de avião, pois é Eu vou tentar gravar uns vlogs fixos Por isso é que eu adquiri aqui a minha GoPro Antes da Lisboa Games Week para isso Mas desculpe Eu já ia adquirir a GoPro de qualquer maneira Mas pronto Eu adquiri antes para isso Vou tentar gravar umas cenas fixe Eu não sei se vai ficar muito fixe Não vai ficar Vou tentar fazer tipo uma espécie de vlog Três dias Com os seus três dias que vou passar lá Para quem quiser saber Eu vou estar lá dia 7, 8 e 9 Exato Estava a pensar, já 7, 8 e 9 Nós vamos dia 7 de madrugada E tipo às 5 e tal do avião E vocês dizem Ei Ultimate avião Ei, vai rito e tal e coisa Não, pessoal, não Se vocês comprarem em coincidência Estou só aqui a dar uma parte Para vocês não ficarem a pensar Ih, vai caro Eu posso vos dizer aqui É que eu tive isto aqui Não tenho nada a ver, posso dizer Os bilhetes de avião Para mim e para Nightmare Ficaram por 40€ cada um E se vocês tiverem em conta Que pagam um pedido de express de autocar 30€ E pagam um pedido de comboio 40€ Uma pessoa preferiu a de avião Porque simplesmente Demora tipo uma hora Nem uma hora Por isso Foda-se, não é? Foda-se tipo Os 10€ de diferença para o autocarro E vocês dizem E como é que ficou 40€ Ultimate? Como é que ficou 40€ os bilhetes de avião? Muito simples, pessoal Vocês vão sair da Ryanair Se quiserem reservar Agora já não adianta Porque agora já vai ser boi cá Já vai ser tipo 200€ Fora de tanga, pessoal Se vocês forem bem Com bastante antecedência Vocês arranjam bilhetes assim Bastante baratos Tipo, já Tipo 40€ Escalhar até arranjam, por exemplo Já andei a ver Ir a França Ir a Londres Tipo, por 11€ Ida E depois mais 11€ da vinda Portanto, já 20 e tal Se vocês arranjarem com antecedência Mas já sabem que Ryanair Também aquilo é um bocado tipo Autocarros Que andam a voar Portanto, se falecer Já sabem que a culpa não é muito Estou a brincar, pessoal Mas a sério, pessoal Queremos mesmo pedir para vocês levarem Levarem tipo Cenas para mudar Cenas simbólicas, pessoal Como da outra vez fizeram-me aquele bonequinho que está ali Eu agora não vou mostrar porque está bastante longe Mas eu estou a vê-lo daqui Aquele bonequinho com a minha skin Pessoal, isso foi uma cena que me marcou Vou guardar sempre aquilo Fizeram também desenhos Vou guardar sempre, pessoal Está tudo guardado, está tudo Eu não tenho um espaço que queria Não tenho um sítio onde me permita guardar as cenas todas Infelizmente Mas está tudo guardado em caixinhas, pessoal Podem ter certeza que tudo o que vocês me dão Eu não deito nada fora Eu guardo aquilo como se fosse ouro, pessoal Porque para mim é um orgulho ter alguém Que se... Sei lá, que perdeu nem que seja um minuto da sua vida A fazer uma cena para mim, pessoal Que gosta do meu trabalho E que só o facto de vocês virem ter comigo Já vai ser muito gratificado, sem dúvida alguma, pessoal Vou estar lá, como eu estava a dizer Dia 7, 8 e 9, pessoal Mas vamos ficar lá num hotel perto da Phil Isso não convém dizer o hotel que nós vamos ficar Mas é que é tipo Nós vamos estar lá esses três dias Eu e Nightmare, pelo menos E o resto dos YouTube também, ao prior Mas o que acontece vai ser que Eu vou tentar gravar o maior número de cenas possíveis Não sei como é que vou fazer Como é que não vou fazer Vou tentar também gravar Visto que nós vamos ficar num hotel Uma cena fixe tipo de nós acordar e tal Depois ir para a Phil E a gravar tipo todos os dias do evento O sexto eu vou tentar experimentar um bocado das cenas do evento Porque depois de domingo vocês devem ir mais Porque vocês não têm escola, etc, etc E deve ser mais complicado para nós conseguirmos andar lá Há muitos YouTubers que vão, pessoal Tipo, vocês sabem que o grupo organizador Daquilo foi tipo o Rico, o Taco, o Thiago, o Street, o Dazer O... Quer dizer, o organizador foi o Rico Até penso que... Não foi ele que organizou o Lisboa Games Week Mas é ele que arranjou, tratou do grupo de YouTubers Estou a me esquecer de alguém Tenho a certeza absoluta A certeza absoluta Que não estou a esquecer de alguém Mas pronto, sei que é gatinho Pessoal, o que importa é que vai estar lá muitos YouTubers Apesar de eu não estar lá no site Vou estar lá, é isso que eu estou aqui a dizer E vai estar lá muita gente Eles publicaram também uma página Uma página não Publicaram uma notícia na página da Lisboa Games Week Quer dizer, os YouTubers que iam estar lá Está lá o meu nome Está lá o nome do Babyface Está lá o Selene Está lá... Foda-se Está lá o Mendes Está boa gente Boa YouTubers que não estão lá no site Porque não podiam estar todos Mas está lá o Remedy e a Hermy Pessoal, a sério Passem mesmo por lá Mesmo que não seja a mim Que eu não seja o vosso YouTuber favorito Não preciso de ser Se vocês quiserem chegar lá Trocar umas ideias Falarem Pá, é tranquilo É por isso que nós vamos lá Eu não vou lá tipo para jogar Vou lá jogar Não, não vou Eu vou lá para estar na brincadeira E para conviver com vocês E para passar 3 dias Fiche Vou aproveitar também para conhecer gente Que já queria ter conhecido Por exemplo a Miss Mushrooms Que ela também vai estar lá Pá Foda-se Quem for de Lisboa Tipo... Toda a gente que for de Lisboa Que for lá Quiser vir ter comigo Trocar uma ideia Mesmo que não diga aí ultimate Curtar todos os seus vídeos Não, mas se me conhecer Se quiser falar comigo Está à vontade E se quiser fazer alguma cena Para me doar Não preciso ser o vosso YouTuber favorito Pessoal, qualquer ceninha Qualquer ceninha Uma cena tipo simbólica Não é uma cena para vocês Gastarem dinheiro Isso não façam por favor Porque tudo que eu menos quero É que vocês gastem dinheiro Numa cena tipo para mudar Isso é um bocado tipo É um bocado Forredo O que é que eu tenho mais para vos dizer? Acho que já disse praticamente tudo Vou botar lá esses 3 dias Sempre pensar Já disse, exato O que é que eu tenho mais para dizer? Penso que não tenho para dizer mais nada pessoal Vou tentar gravar o máximo de cenas possíveis Foi o que eu disse E acho que é dentro dessas coisas Espero também que vocês ajudem Se vocês quiserem deixar a ideia Visto que isto está a sair dia 1 Escrevam já nos comentários Quem é que vai Lisboa Games Week Digam eu vou dia X Eu vou dia X Ultimate Não digam também Se forem levar alguma coisa para mim Não digam o que é que vou levar Pois já cheio lá e vejo Se a mãe é cagativo Mas Digam tipo Ultimate eu vou ao Lisboa Games Week no dia X Eu vou ao Lisboa Games Week no dia Y E digam onde é que sou pessoal Porque vai gente de todo o país Como vocês veem Eu sou do Porto O Tiago Alvesque é do Porto Somos Há boa gente aqui do Norte Também vem o Wolf O Reis Eu tinha-me esquecido Também estão lá no site Pessoal eu disse que me tinha esquecido de gente Eu tenho certeza Mas pronto Vemos no Lisboa Games Week Pessoal eu espero mesmo que vocês apareçam Que levem qualquer cena Nem que seja um papel Uma cenita qualquer Pessoal não importa Não importa Uma cena qualquer Eu vou levar uma mochila pessoal E eu quero que vocês me encham aquela mochila Para trazerem embora De recordações Seja o que for Até pode ser daquelas pulseiras Que dizem que tem cancro Pode ser Não me convém muito Mas pode ser daquelas de elástico pessoal Porque as que me deram também estão ali guardadas Eu não deito nada fora Apesar de não as utilizar Eu não deito nada fora Pessoal é isso Espero que vocês tenham gostado Eu vou pedir a todos Que carregarem ainda um coleguezinho Aí no vídeo Porque Foda-se Vou a Lisboa Vou para estar com vocês Pessoal Para estar com vocês Sabe o que é isso? Já sabem pessoal Deixem-me um grande likezinho aí para apoiar Digam Comentem-me uma série Eu vou no dia X Eu vou no dia Y Cenas assim Comentem-me uma série O que é que eu ia dizer mais? Cenas muito importantes Já sabem Sigam-me no Facebook Bom se mantendo atualizado Sigam-me no Facebook Tanto na página como no pessoal Se quiserem O pessoal já está a ficar cheio Mas podem seguir na mesma Quer dizer Está a ficar cheio não Faltam tipo 300 pessoas Ou caralho Mas pronto Não importa Sigam-me na página pelo menos Sigam-me no Twitter No Instagram Pessoal Vocês vão estar sempre atualizados Mesmo quando eu for ao Lisboa Lisboa Porquê que eu ia dizer Lisboa? Não Lisboa Games Week Eu vou postar acionas no Facebook Porque eu não vou conseguir Aplaudar os vídeos lá Infelizmente Porquê? Porque não tenho importado do jeito Porque no hotel nós vamos ficar Tem a internet e tudo Vai dar para trocar e deixar com vocês Vai dar para falar com vocês na mema Vai dar para postar umas notícias Umas fotografias Umas meras assim Por isso sigam-me nas redes sociais Pessoal que devem estar a aparecer aí No vídeo agora E é isso Deixem-se dar um likezinho Na minha página no Facebook Acho que já tinha dito E se façam-me só um favor Quem quiser ajudar o canal Clique aí no link que está na descrição O link da GameModes Só clicar Não preciso também na app Só clicar lá É isso pessoal Espero ver-vos na Games Week Se não puderem ir Pá Irá haver mais oportunidades Mas espero bem que vocês possam vir Já sabem Deixem-se dar um likezinho para apagar Favoritar E é isso pessoal Fui o comentário até o próximo vídeo Espero que tenham gostado E fui!